Aou, aou, adote um animal! Me adota! Oi, eu sou a Neguinha, me adota! Prometo te dar muita alegria e diversão! Escolha, Bruninha! Oi, eu sou desconfiado! Prometo que seremos grandes amigos! Me leva! Meu nome é Dentocinha, teremos momentos incríveis! Sou comportado e elegante! Quero passear muito com você! Me chamo Astolfo! Me escolhe! Sou a menina! Prometo ser fiel e seremos grandes amigos! Oi, eu sou o Jujuba! A alegria que faltava na sua casa! Aou, 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 aou! Adote um animal! Quer adotar um animal? Procure o Canil Municipal e encha a sua casa de muita alegria! Adotando o animalzinho, você ganha de cara a castração e a primeira vacina! Aou, aou, aou! Adote um animal! Me adota! Me adota! Seria muito bacana você adotar um cachorrinho do Canil Municipal! Evidentemente, nós estamos um pouco preocupados com o Canil Municipal! Estamos de olho no Canil Municipal! Estamos preocupados com o Canil Municipal! Estamos preocupados com alguns procedimentos no Canil Municipal! Estamos preocupados com alguma empáfia do Canil Municipal! Estamos preocupados com algumas denúncias que acontecem do Canil Municipal! Não de maus tratos, porque eles tratam muito bem! Mas uma certa preguiça de atender alguns pedidos, né? De gente valente que tem lá no Canil Municipal! A gente está meio preocupado com isso, né? Porque, veja bem, por mais que nós tenhamos... Vou dar um exemplo aqui de algo que de repente acontece em outra cidade! Porque tem em outras cidades, por exemplo, que acontecem de pessoas que trabalham no Canil e de repente andam armadas! Você acha uma coisa dessa? Perigoso isso, né? Então, ainda bem que em Matão não acontece esse tipo de coisa! Porque se tem alguma coisa em Matão desse tipo, vai que surge uma denúncia, né? E a pessoa vai presa porque está carregando arma de fogo! É complicado isso, né? Agora, também por que tipo de gente que anda armado em Canil? Ainda bem que não acontece isso em Matão! Ainda bem que não acontece isso em Matão! A gente fica feliz que isso não acontece em Matão! Porque se acontecer alguma coisa desse tipo em Matão, a gente vai ficar muito bravo! E eu gosto muito de sempre falar assim, olha, quando a gente tem telhado de vidro, tem que tomar cuidado para tacar pedrinha nos outros! Não é? Complicada essa situação, sabe? A gente tem que ficar... Eu fico preocupado, gente! Vocês não fazem ideia como eu fico preocupado com essas coisas! Não é? A gente tem que ficar atento a essas coisas! Às vezes, a gente fica tão preocupado, mas tão preocupado, mas tão preocupado que a gente começa a visitar os canis da cidade e da região para apurar isso em loco! Em Matão, a gente não precisa fazer isso! Porque os cachorros são muito bem tratados, isso são mesmo, né? Muito bem tratados em Matão, graças a Deus! Também, se não for prefeito, vai ficar possesso da vida! Agora, sabe o que acontece em algumas cidades? Em algumas cidades acontece assim, o prefeito tem uma postura ímpar, sabe? Gosta de fazer determinadas coisas. Vamos imaginar que numa cidade qualquer o prefeito gostasse muito de macarrão. E aí o prefeito fala, olha, o macarrão da nossa cidade é o melhor. Nós temos um macarrão onde os macarrõezinhos são muito bem cuidados. Nossa cidade tem macarrão onde as salsichinhas são muito bem cuidadas, onde as carnes moídas são muito bem cuidadas. E aí é mesmo. Mas na ponta lá, o sujeito que mexe o macarrão, aí não é gente boa, faz corpo mole, tem um desconforto lombar, dor nas costas, sabe? Isso prejudicaria totalmente a administração desse prefeito que gosta tanto de macarrão. Né? Por isso que a gente fala assim, olha, as pessoas inteligentes entendem um risco quando a gente fala Francisco, ou a gente fala Francisco e entende o risco, não é? Às vezes a gente precisa e precisa muito tomar cuidado, não é? Com o que a gente faz. Você acha, de repente, nessa mesma cidade que o prefeito adora em macarrão, e alguém fala assim, vem buscar um macarrão aqui, que tem um macarrão perdido, aqui, ó, tem um macarrão perdido aqui na minha rua, né? Você já imaginou se o prefeito que gosta tanto de macarrão e fala tão bem do macarrão, aí o sujeito que vai buscar o macarrão é mal educado, mal criado, é grosso, ofende a pessoa que achou o macarrãozinho. Já imaginou uma coisa? Vai que, né? É valente porque, de repente, entendeu que o Bolsonaro falou que as pessoas podem andar armado, pode ser que, de repente, a pessoa entenda isso, né? Mas é complicado. Hã? É, eu tenho bastante gente reclamando de quem busca os macarrão, assim, que além de fazer corpo mole, né, é mal criado, mal educado, e a gente nem levou isso adiante para o prefeito que gosta tanto de macarrão, né? E aí, esse sujeito que vai buscar os macarrãozinhos perdidos, encontrados, né, tem desconforto lombar, sujeito, você é valente, não seja não, não seja não, porque, de repente, você vai encontrar alguém mais valente que você, né? Vai encontrar alguém mais valente que você. Ah, vai, vai encontrar alguém mais valente que você. Viu? Né? De repente, você pode até ligar para nós. Fica à vontade, viu? Como você fez da outra vez. Oh, você falou aí mal do macarrão. Falei mal do macarrão e depois não falei mais, mas vou começar a falar mal de novo do macarrão. Não do macarrão, porque o macarrão está bem cuidado, mas de quem cuida do macarrão. Me perdoem a metáfora, mas é que eu precisava dar um recadinho para alguém. Eu precisava dar um recadinho para alguém. Nove horas e mais onze minutos. Bom, se tiver que ser mais explícito que isso também, eu vou falar até o nome, né? Vamos lá, deixa eu falar de coisa boa agora. Deixa eu falar para você. Bom, não sei se é coisa boa, vou falar de inveja, porque eu morro de inveja de quem mora na Nova Matão, de quem mora no Olívio Benal.